Nós recebemos hoje uma notificação, na verdade uma sugestão, né, do doutor João, promotor de justiça aqui de Altaquari, para que seja feito o cancelamento do show da Nayara Azevedo. É o que, na verdade, a gente sabe que com o andar da carruagem, nesse momento fica um pouco difícil a gente cancelar esse evento, se tratando da semana do show já, né. Nós vamos comemorar aí 32 anos de emancipação política de Altaquari, a população merece um show da grandiosidade que tem, porém o promotor quer que cancele esse show, né, ele fez essa sugestão. Na semana passada eu estive conversando com ele, para que, tratar desse assunto, na qual ele fez alguns questionamentos, e eu disse para ele a importância desse show, além de trazer, né, uma atração artística de nível nacional, internacional, né, que a Nayara hoje também já está conhecida no mundo todo, é, população merece. Eu expliquei para ele, falei que Altaquari tem passado por algumas dificuldades, porém o prefeito Fábio, né, juntamente com a sua equipe tem trabalhado para solucionar todos esses problemas. E ele me questionou, falou que era um valor um pouco alto, né, devido aos momentos que nós estamos passando, e eu falei para ele, falei, doutor, nós estamos gastando um valor alto com o show, porém é um artista de renome, né, como que nós vamos trazer um show para a população que não tem às vezes a condição de ir numa cidade vizinha, por exemplo, mineiros, né, nós sabemos que mineiros tem grandes festas lá, com grandes artistas, e nem toda a população tem condições de ir assistir esse show. O show vai ser totalmente gratuito, nós vamos ter seguranças, vamos ter o apoio da polícia militar, né, vamos estar cuidando para que tudo que saia, é, da melhor maneira possível, da melhor que a população possa ir a esse evento, e festejar e comemorar os 32 anos de Altaquari. Bom, acontece o seguinte, o João, é, o argumento que foi utilizado é só com respeito ao valor do show? Então, ele questionou o valor, né, também me disse que havia olhado algumas letras da música, né, das músicas dela, e disse que ele não considerava o show um tanto quanto cultural, né, devido nós sabemos que hoje, as músicas de hoje em dia como que são, né, fala do homem, da mulher, aquela questão do chifre, né, hoje tem muita questão do, da sofrência, e na verdade é o que o povo gosta, é o que o povo quer, né, a população sabe que é um show importante, que é um show bacana, que a população vai se divertir, e eu pedi, né, encarecidamente para ele, para que ele analisasse com carinho, até porque, eu, estando à frente da Secretaria de Indústria e Comércio, já andei falando com vários comerciantes, praticamente todas as lojistas do município investiram, e não investiram pouco, compraram mercadorias, compraram roupas, compraram acessórios, para quê? Para atender bem os seus clientes, que vão, que vão lá comprar uma roupa, vão comprar uma joia, vão comprar uma bolsa, vão no cabeleireiro, né, reservas de hotel, então, tudo envolve o comércio, né, o show, ele traz o benefício para a população, mas ele movimenta o comércio de uma maneira muito grande. A altaquaria hoje tem poucos eventos, e quando existe um evento, a população, ela quer prestigiar, e o comércio aproveita muito esse momento de fortalecer, de vendas, né, as vendas aquecem bastante, então, o comércio está preparado. Se hoje nós tivermos um cancelamento desse show, nós sabemos que nós vamos ter uma catástrofe, posso dizer assim, uma catástrofe no comércio. Imaginou cancelar um evento, porque se nós cancelarmos o show da Nayara, nós temos que cancelar todos os eventos. Por quê? Porque a estrutura foi contratada, nós temos a parceria com uma empresa, da qual pagou para comercializar o espaço, né, eles tiveram a permissão para explorar o espaço, então, eles também estão acreditando, eles também estão investindo, então, além do município ter um prejuízo financeiro para cancelar esse show, para cancelar esse contrato com a empresa, o comércio também vai ter um prejuízo muito grande, o qual é a maior preocupação nossa, né, já não está fácil, as vendas estão poucas, está caindo, a gente vê que o comércio, o movimento está baixo, e quando acontece uma situação dessa, nós temos um problema muito grande, né, Jota? Mas, o João, mas não há nenhuma chance de ser revista a situação, não? De revir a situação? E ele lançou uma enquete, né, fazendo uma pesquisa para a população, o que a população quer? Que tenha o show ou que cancele o show? Porque, na verdade, a gente tem que pensar que a população, eu acredito que quem mais quer o evento, quem é? É nós ou a população? A população, eu acredito que quer o evento, quer participar do evento, quer lá prestigiar, e eu acho que é uma coisa bacana, então, a população tem, ali vai ter a oportunidade de colocar a sugestão, de colocar o seu voto, e para que isso a gente possa conversar com o Dr. João, o nosso promotor de justiça aqui, para que ele possa, né, analisar com mais carinho, sabemos que já está em cima da hora e que fica difícil a gente cancelar esse show. Será que não seria mais viável que se formasse uma comissão de pessoas ligadas à administração e tal, ir diretamente ao promotor, do que se basear uma enquete de blog? Sei lá, a posição é complicada, né? É uma situação difícil, né, Jota? A gente pode, né, até estive conversando com a secretária de administração, Michele Mancini, para que a gente possa realmente estar, agendando uma reunião com ele, agora no período da tarde, a gente vai ver a disponibilidade dele. Até porque expõe muita situação. Sim, né, e ver essa disponibilidade dele, para que a gente possa conversar mais uma vez, como eu disse, já conversei com ele, semana retrasada, na verdade, né, com ele, sobre a situação, pedir para ele, encarecidamente, doutor, analisa com carinho, veja a situação, o evento já está todo divulgado, a região inteira já está aguardando essa data, são reservas de hotéis, o comércio está preparado, então a gente vai ter um impacto financeiro de prejuízo muito grande. Pedir para que ele analisasse com carinho, né? Então, agora à tarde, eu vou conversar mais uma vez com a secretária, o prefeito Fábio está em viagem para Cuiabá, mas a gente vai procurar conversar com ele mais uma vez e ver o que a gente possa fazer, né? Apesar que ele fez uma sugestão, né? Ele não falou, cancela ou show, ele fez uma sugestão de cancelar. Ele não pediu, não entrou com nenhum pedido judicial, ele fez uma sugestão de ser cancelado. Então, até o momento que nós temos aí, uma sugestão, não foi um pedido, nem uma, um pedido judicial de cancelamento. Então, há uma situação que possa ser revista, sem dúvida alguma, né? Dependendo, é lógico, que eu estou falando desse encontro com vocês lá e tal. E vamos torcer para que tudo dê certo, né, João? Tenho certeza que vai dar certo, Jota. A população pode ficar tranquila, nós vamos estar se reunindo com ele, conversando, mostrando para ele que o lado positivo desse evento, a gente sabe, como eu disse, é um evento grandioso. Alto Taquari, são 32 anos, e eu sempre falo assim, né? Qual pai, qual mãe não quer fazer, a cada ano que passa, um aniversário melhor para o seu filho? Não é? Alto Taquari é nosso filho, de todos os munícipes. Quem que não quer ver Alto Taquari prosperar? Quem que não quer ver Alto Taquari crescer? E por que não? Um aniversário, uma festa de aniversário grandiosa, um evento grandioso, que vai atrair a região toda, que vai fortalecer o comércio. Então, de maneira geral, é algo muito bom para o município. Sabemos que, às vezes, os valores são questionados, mas nós sabemos também que hoje o município igual ao nosso investe menos de 1% em shows artísticos. Quer dizer, é muito pouco perante ao que Alto Taquari arrecada anualmente. Menos de 1% é investido em shows artísticos, Jotas. Então, nós vamos procurar o doutor, vamos conversar com ele mais uma vez. Vamos pedir para que ele releve isso daí, para que ele entenda que isso é importante para o município, é importante para os munícipes e é importante para todos.